Se para alguns, parece estranho que o Jair tenha feito tanta coisa para a proteção das mulheres, é porque não conhece o presidente. O meu depoimento não é só de uma esposa que ama o seu marido. O Jair sabe que cuidar da mulher é cuidar da criança deficiente, é trabalhar dia e noite pela inclusão. Ele conhece a dor dessas mulheres. Eu sei quem é ele dentro de casa. Bolsonaro Presidente